Olá, 11 de maio de 2020, o Bom Dia Maranhão está começando agora e vamos a alguns dos destaques de hoje. O fim de semana de lockdown na grande ilha de São Luís, que chega hoje ao sétimo dia. Os números atualizados da Covid-19 no Maranhão. O estado chega a quase 400 óbitos, mais de 8 mil casos confirmados e 1.742 pessoas recuperadas. Tem início nesta segunda-feira o sistema de rodízio de veículos pelas terminações das placas. Nova pesquisa de satisfação e concordância com as medidas adotadas na capital São Luís e no Maranhão relacionadas às ações de combate ao coronavírus. E uma entrevista ao vivo com o governador do Maranhão, Flávio Dino. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! Você que se liga aqui na TV Difusora, agora às 7 horas e 1 minuto, a gente sempre começando o Bom Dia Maranhão, coladinho com o Bandeira 2, que está aí no comando, uma apresentação do meu amigo Eduardo Bueno, meu chará. E logo depois tem o Bom Dia Maranhão, a partir das 7 horas da manhã, a gente levando, tocando muita informação para você, com responsabilidade, as principais notícias, informações aqui da capital São Luís, da Grande Ilha, de toda a região metropolitana e, claro, de todo o estado do Maranhão, a gente bem informando você, um serviço essencial, informando você com responsabilidade. Agora às 7 horas e 1 minuto, a gente segue até quase 8 horas da manhã, levando muita informação para você. Como você já pode perceber, o jornal recheado aí de informações, a gente tem daqui a pouco uma entrevista ao vivo com o governador do Maranhão, Flávio Dino, que vai nos repassar informações de ações, medidas, enfim, falar um pouco sobre esse balanço do decreto de lockdown, que completou uma semana. Lembrando que ainda será prorrogado por mais essa semana, saber também como é que está a movimentação na Grande Ilha de São Luís. Hoje terá início o rodízio aqui na Grande Ilha, com a terminação das placas aí. Tem muita informação para você, vale a pena ficar ligado aqui na TV Difusora. A gente vai até às 8 horas da manhã e logo depois tem as notícias nacionais do primeiro impacto. Pois é, o rodízio foi anunciado na última entrevista coletiva do governador Flávio Dino. Daqui a pouco ele volta a falar ao vivo aqui conosco no Bom Dia Maranhão. E a gente vai direto para um ponto da barreira, de uma barreira aqui na capital São Luís para acompanhar como está essa movimentação nesse sétimo dia de lockdown e primeiro dia de rodízio de acordo aí com as terminações das placas dos veículos. O Eduardo Bueno já havia mostrado aqui no Bandeira 2 esse ponto, exatamente onde nós estamos mostrando agora, é na ponte Bandeira... Na verdade, no acesso à ponte Bandeira Tribus, bem ali na Avenida Carlos Cunha, já na saída do bairro do Jaracati. A gente percebe um fortalecimento, uma intensificação, inclusive no número de agentes de trânsito, a gente percebendo placas pares, como esse carro que acabou de passar. A gente lembra, mais uma vez, a recomendação. Há um decreto agora, placa par, na verdade, o que é errado. Hoje e quarta-feira são placas ímpares, como essa que passou agora, mas a gente percebe, claro, o transporte público está liberado, mas ainda há também um trabalho de monitoramento para saber se as pessoas que estão no transporte público também prestam algum serviço essencial ou estão indo, se deslocando para algum serviço, para alguma atividade de extrema necessidade. Mas a gente percebe, mais uma vez, não é por falta de informação. Desde a semana passada que a gente vem informando que haveria esse rodízio, começaria esse rodízio e as pessoas que saem sem a terminação da placa adequada, se não for um serviço essencial, se não comprovar para onde está indo, se não tiver aquela declaração, aquela documentação comprovando que está aí prestando um serviço essencial ou, enfim, vai fazer algum tipo de atividade essencial, alguma compra de medicamento, alimentação, ou é cuidador de idoso, é porteiro, vigilante, profissional da saúde, profissional da segurança, se estivesse se deslocando para o seu trabalho, será multado. A gente percebe uma grande concentração de veículos. Neste ponto, bastante fluxo de veículos na Avenida Carlos Cunha. Certamente, como a gente já mostrou aqui nas imagens ao vivo, tem veículos com placas pares. O que é errado? Placa hoje é placa ímpar. Segunda e quarta-feira, placas ímpares podem circular. Terça e quinta, placas pares. Mais uma vez, a gente está informando, isso já foi informado, a gente pede mais uma vez, solicita mais uma vez paciência a você que está em casa, nos acompanhando aqui no Bom Dia Maranhão. Existem esses pontos de engarrafamento, que é normal, está acontecendo uma fiscalização, justamente por conta de tentar conter o avanço, a pandemia do novo coronavírus, que ainda os números que você vai perceber daqui a pouco, ainda estão elevados aqui na grande ilha de São Luís. Então, é necessário paciência das pessoas, é uma medida que se faz necessária justamente para conter esses números, principalmente de números confirmados e pessoas que, infelizmente, lamentavelmente, acabam morrendo. Olha, mas dois veículos, só nessa imagem, dois não, ali atrás a gente percebe também que é um veículo com terminação de número dois. Só nessa imagem a gente percebe que são três veículos com terminação de placa pá, o que não pode. Se não for profissional da saúde, profissional de segurança, uma atividade essencial, abastecimento de alimentação, por exemplo, que é uma atividade essencial, táxi, motorista de aplicativo também, claro, que faz esse serviço essencial de transporte de pessoas, já que algumas não poderão sair de casa porque tem o veículo com a terminação da placa pá. Então, justamente, os veículos de aplicativo, táxi, profissional da saúde, em deslocamento para o seu trabalho, vale a pena lembrar. Aí sim, portando a declaração, pode transitar com tranquilidade, sem nenhum tipo de problema, até para não atrapalhar os serviços essenciais. Mas reforçamos, é preciso paciência dos motoristas e seguir essa nova orientação que começa a partir de hoje, a terminação da placa aí, por conta do decreto de lockdown, hoje veículos com placa com terminação numeral ímpar, hoje e quarta, e numeral par, na terça e quinta. Ok? Então, informação repassada, a gente tem informação também do fluxo muito grande de veículos. Tá um fluxo aí até que é normal, né? Para um decreto de lockdown, que as pessoas, mesmo com essa questão do rodízio, é necessário que as pessoas sigam aí das recomendações. Só saiam de casa, mesmo que você tenha a placa ímpar, só saia de casa em casos aí de extrema necessidade. Não é para pegar o carro e sair aí passeando, o momento não é para isso. Então, mesmo que você tenha a terminação da sua placa, do número, que é aquele número que é o recomendado para o dia, a recomendação ainda é que você fique em casa, só saia de casa em casos de extrema necessidade. Ontem, no Dia das Mães, por exemplo, a gente olhou, a gente que estava de plantão aqui na TV Difusora e circulando pela cidade também na externa, a gente percebeu uma movimentação em dados momentos aí, em algumas horas do dia ontem, Dia das Mães, uma movimentação até acima do que é aí o normal para um dia de lockdown, o dia de domingo, que é onde a pessoa pode, de repente, ficar em casa, inclusive com registro de acidentes e ainda percebemos muitas pessoas também, a gente se deslocou até o município da Raposa, percebeu muitas pessoas ainda em bares bebendo, com uma concentração até grande de pessoas, cerca de 6 a 10 pessoas bebendo em bares. Também olhamos muitas pessoas jogando bola. Ah, Eduardo, é proibido? Não é proibido. É uma recomendação de extrema relevância, que é para preservar a sua vida e a vida das pessoas que convivem aí com vocês. Mas, infelizmente, muitas pessoas ainda teimam em desrespeitar. Não é obrigatório, não é uma obrigação, é apenas uma recomendação, não só pelas autoridades políticas, mas os especialistas, os profissionais de saúde, as pessoas que estudam para isso, que dizem que o distanciamento social é a melhor medida agora, que pode se tomar para evitar o avanço do novo coronavírus. Há pelo menos 100 vacinas aí sendo produzidas em todo o mundo. Daqui a pouco vai surgir uma vacina, daqui a pouco essa situação vai melhorar e as pessoas vão poder sair com mais tranquilidade. Mas o momento agora não é para isso. Infelizmente, a gente percebeu ainda, circulando pela cidade, pela grande ilha de São Luís, muitas pessoas aglomeradas bebendo em bares e também jogando bola, por exemplo. Ninguém vai morrer porque passa um mês, dois meses, sem jogar uma bola com um amigo. Dá para esperar, pode esperar, pode praticar uma atividade física em casa. e quero eu acreditar que tiveram pessoas aí que não se reuniram também, não geraram aglomeração nas suas casas. A gente entende o momento, é dia das mães, a gente quer dar um abraço na nossa mãe, mas tem um telefonema que você pode ligar, inclusive com chamada de vídeo, que você pode falar tranquilamente, hoje videoconferências que você pode fazer com a família, outros instrumentos que podem ser utilizados em um momento como esse. Vamos respeitar a vida de todos, a nossa e a de todos. 7 horas e 8 minutos, a gente segue aqui com o Bom Dia Maranhão, lembrando que daqui a pouco a gente tem uma entrevista com o governador do estado, Flávio Dino. No primeiro fim de semana de lockdown, na Grande São Luís, a rotina de muita gente mudou. Mesmo assim, a movimentação de pessoas indo e vindo continuou intensa, principalmente na zona urbana da cidade. As barreiras foram mantidas com fiscalização bem mais rigorosa. Confira na reportagem de Nisse Ribeiro. Maria foi sacar o auxílio emergencial, mas acabou descumprindo uma regra básica do lockdown, a de só sair uma pessoa de casa por vez. Próxima vez você dá um jeitinho dela ir de Uber, porque é por pessoa, para certo tipo de atividade, é uma pessoa. Nós temos que prevenir, né? Está morrendo muita gente, nós temos que nos precaver, né? Este homem foi trocar uma peça de carro e também foi chamado a atenção. Você pode entrar em contato com o PROCON, com os órgãos de defesa, para poder dizer, ó, meu carro está aí, você não pode sair de casa, então não é um serviço essencial, você está indo atrás de um reparo da sua bateria. A empresa que tem que dar um jeito de adicionar. Durante o final de semana, as barreiras foram mantidas em toda a grande ilha e algumas estavam até bem mais rigorosas. Na Guajajaras, a polícia militar estava parando todo mundo. A variação tem que ser positiva ao longo dos dias, porque nós temos observado a diminuição da circulação de veículos. Isso implica em dizer que realmente a população só está saindo de casa em situações essenciais. Além da polícia militar e dos guardas municipais, a vigilância sanitária também tem acompanhado as barreiras e feito autuações. Aqui no Maranhão, por exemplo, o condutor que for pego circulando indevidamente, sem a declaração e com mais de uma pessoa por veículo, ele pode ser multado em até 2 mil reais. O lockdown nesta segunda-feira completa o sétimo dia e a partir de hoje uma medida mais rígida passa a valer em toda a grande ilha. O revezamento de placas até esta quinta-feira. Nas segundas e quartas-feiras passam a circular apenas os veículos com placas de terminação ímpar. E nas terças e quintas-feiras, os de terminação par. Estão isentos dessa medida, tax, transporte por aplicativo e veículos de empresas de atividade essencial. Pois é, pessoal, e sendo bem justo, né? São quatro dias, a pessoa tem dois dias para sair e dois dias para ficar em casa. Ninguém vai, sei lá, vai se comprometer tanto porque tem que ficar dois dias em casa, está de repente pedido. Se tiver que sair, claro, por uma medida de urgência, os táxis estão funcionando, o motorista de aplicativo, enfim, não custa nada, coloca a máscara, que é uma recomendação que tem que ser seguida para evitar, previne e muito a questão do contágio pelo novo coronavírus. Então, precisou sair, pega um táxi, pega um motorista de aplicativo, ajuda, inclusive, as pessoas que estão trabalhando neste momento. Uma dificuldade, crise econômica, financeira muito grande. Você, inclusive, colabora com outro profissional, com a pessoa, com o trabalhador que está ali prestando um serviço essencial. Então, são apenas dois dias e que fosse um mês. Você tem um dia para sair e um dia para ficar em casa. É uma medida até que razoável para melhorar essa questão da pandemia do novo coronavírus, melhorar a questão dos números, reduzir esses números que ainda estão crescentes, não só aqui no Maranhão, mas em todo o Brasil. Daqui a pouco você vai acompanhar. E o IBGE está realizando uma pesquisa voltada para o mapeamento dos casos da Covid-19 e a influência da pandemia na saúde e na economia do país. O IBGE entrou na luta contra o novo coronavírus. O órgão está desenvolvendo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, especificamente voltada para a Covid-19. Essa pesquisa tem por objetivo não apenas identificar a morbidade, ou seja, a incidência da doença em relação aos municípios e à sociedade brasileira, mas também em relação às condições sociodemográficas, os efeitos sociodemográficos que a pandemia causou às famílias. A pesquisa teve início na semana passada. Aqui no Maranhão, 156 profissionais estão trabalhando entre entrevistadores, supervisores, coordenação e apoio. Somente no Maranhão serão fiscalizados aproximadamente 9.700 domicílios. As entrevistas vão durar em média 10 minutos. E os moradores que receberem o telefonema podem confirmar a identidade dos agentes de coleta por meio do site, respondendo ao IBGE ou do telefone 0800 721 8181 e informar a matrícula, RG ou CPF do entrevistador. Os primeiros resultados para todo o Brasil têm divulgação prevista ainda para este mês de maio. A PNAD-COVID também vai acompanhar as mudanças no mercado de trabalho neste período de pandemia. Outra informação que nós podemos dar é para o primeiro trimestre de 2020 o aumento no nível de desemprego para 12,2% da população em idade de trabalhar. O que corresponde a 12,9 milhões de pessoas. Quase 3 milhões de pessoas. A pesquisa vai revelar a quantidade de pessoas que tiveram os sintomas da COVID-19. Será identificada a parcela da população que procurou atendimento em quais tipos de estabelecimentos de saúde. Será perguntado se os moradores receberam, por exemplo, a visita de um profissional de saúde na residência ou se tomaram algum remédio com ou sem orientação médica. Verificar se essas políticas estão sendo eficazes ou não. Dada a tempestividade e a rapidez com que a pesquisa está sendo divulgada semanalmente para Brasil e grandes regiões e mensalmente para os estados. Então vai dar para que esses tomadores de decisão do setor público tenham uma certa dimensão do trabalho deles, se está dando certo ou não, se está dando resultado ou não no combate à pandemia. E é o que a gente vem falando aqui, né? Qualquer tipo de ajuda, nesse caso agora do IBGE, qualquer tipo de ajuda de colaboração, neste momento, é de extrema importância. 7 horas e 14 minutos e o Maranhão registrou 399 mortes por Covid-19 e 8.144 pacientes infectados pelo novo coronavírus. Está aí, você percebe na tela, os dados atualizados do último boletim epidemiológico emitido aí pela Secretaria de Estado da Saúde, divulgado neste domingo, mostra que os casos já são registrados em 160 municípios do Estado. É mais de 70% dos municípios. Somente nas últimas 24 horas foram 20 mortes registradas nos municípios de São José de Ibamá, Raposa, aqui na Grande Ilha, né? Santa Luzia, Conceição do Lago Açú, Imperatriz e também na capital maranhense, com maior número, foram 14 pessoas que perderam a vida, isso só nas últimas 24 horas. Dos casos positivos, 5.024 estão em isolamento domiciliar, 304 internadas em leitos de enfermaria e 675 em unidades de terapia intensiva, que são aqueles casos mais graves. Ainda são mais de 600 pessoas internadas em UTIs, que são casos graves. De acordo com a Secretaria, 669 profissionais da saúde, um número também bem alto, foram infectados pelo novo coronavírus e do total, a notícia boa é que 609 já estão recuperados. 12 profissionais da saúde morreram e, mais uma vez, o nosso agradecimento a esses profissionais da saúde, a nossa solidariedade, as pessoas que perderam também parentes aí, amigos, familiares que perderam aí para a Covid-19 e as nossas felicitações também, agradecimentos aí, essa esperança, aquelas pessoas que conseguiram se recuperar, que é sempre um gesto, uma forma de esperança que a gente vê a cada paciente que deixa o hospital recuperado, que dá um depoimento, que conversa conosco, que volta ao convívio familiar, que volta ao convívio da sociedade. É um ato aí, é um gesto que nos enche de esperança. Muito obrigado também aos profissionais de saúde que estão neste momento na linha de frente, trabalhando todos os dias, não só para combater a Covid-19, mas para cuidar da nossa saúde. Extrema importância, nosso profundo agradecimento. 7 horas e 17 minutos agora e a pandemia fez com que fosse registrado um aumento de 100% no número de enterros em cemitérios da capital. As funerárias já temem um colapso no setor. O João agora tem que trabalhar assim. O equipamento de proteção é para enterrar os infectados pela Covid-19. Ele já está na quinta vítima de hoje. Já vi muito sepultamento triste aqui. Hoje mesmo eu vou enterrar um colega meu. Eu levo ele para a sepultura, conheci desde criança. Ele trabalha no cemitério do Gavião, um dos oito públicos de São Luís. A demanda aqui nos últimos dias aumentou mais de 100%. Recentemente, 700 jazidos de reuso, ou seja, aqueles que estavam sem utilização há mais de cinco anos, foram disponibilizados para as vítimas do coronavírus. Sepulturas que estão em estado de abandono, sepulturas que estão registradas como abandonadas no acervo do cemitério. Então essas sepulturas já foram identificadas. A gente fez o trabalho já ao longo do tempo, não agora. Agora a gente só apresentou dessas sepulturas que estão disponíveis para isso. Há mais ou menos dois meses, a rotina nos cemitérios mudou. O número de familiares e amigos que antes vinham para o enterro diminuiu e, por outro lado, cresceu a quantidade de sepultamentos. Neste cemitério aqui, por exemplo, a média era de 10, mas já chegaram a sepultar até 14. Por isso, até o tempo para agendamento dos enterros diminuiu. Antes o tempo mínimo era de seis horas. Agora, basta ligar agendando e já terá uma vaga disponível. O impacto da crise sanitária também chegou para o sistema funerário. 50% a mais no número de enterros no último mês. Tem faltado matéria-prima para os caixões que vêm do Pará e Piauí. Além disso, a categoria tem sofrido com a demora nos hospitais na entrega dos corpos. A demanda é muito grande. Às vezes chega num hospital desse, passa meia hora, 40 minutos, uma hora de tempo para tirar o corpo lá do hospital, para levar direto para o cemitério. Então, isso, para nós, está sendo prejudicado para as funerárias, porque o tempo que nós fazemos dois serviços, nós fazemos um. O Maranhão já é o sexto estado mais atingido pela Covid. Em São Luís, onde tem a maior quantidade de casos de coronavírus e de óbitos também, 43 funerárias atuam. Na média geral, eles chegam a fazer até 40 enterros num único dia. Esse sistema também está sobrecarregado. Esse material tem um custo elevadíssimo, entendeu? E não está disponível com facilidade no mercado. Pois é, é um outro assunto aí, extremamente delicado, essa questão desse ramo, o ramo de funerárias. Não há um colapso, mas há essa preocupação também, fora essa questão de, infelizmente, quem perde, seja pela Covid-19, agora como o número de enterros aumentou, essa limitação de pessoas, é de 5 a 6 pessoas, apenas 10 minutos para se despedir. Já passa pela dor de perder um parente, normalmente são só familiares, aquelas pessoas mais próximas, os amigos não podem ir. É uma situação bem delicada, por isso que a gente sempre pede para as pessoas seguirem as recomendações para evitar justamente ter que passar por toda essa situação. 7 horas e 20 minutos, e em Vagem Grande, os moradores só podem ficar nas ruas até as 9 horas da noite. O motivo? Um decreto municipal que determinou o toque de recolher enquanto durar a pandemia. A principal praça da cidade estava assim, completamente vazia. Algumas ruas estavam praticamente desertas. Vez ou outra, alguns populares insistiam em sair de suas casas, mesmo sem razões extremas. O toque de recolher deu início nesta última terça-feira. Portanto, fica restrito a circulação de pessoas das 21 horas até as 5 horas da manhã seguinte, com exceção de alguns casos. Nesse momento, nesse horário das 21 até as 5 da manhã, os que podem fazer a ronda, os exigentes de segurança pública, e as pessoas que trabalham no hospital e também que trabalham na farmácia, 24 horas. O toque de recolher faz parte do decreto 29 barra 2020, assinada pelo prefeito Carlinhos Barros. Neste também, dispõe das seguintes regras. Fica obrigatório o uso de máscaras em qualquer horário. O descumprimento resultará em multa no valor de R$ 50. Pode ter certeza que o gestor, sejam aí prefeitos, governadores, eu tenho certeza que não queriam estar tomando esse tipo de atitude. É só preocupado aí com a vida da população, com a saúde da população, podem ter certeza. 7 horas e 21 minutos e a rotina nos ambulatórios mudou. A consulta com o médico, em algumas situações, agora pode ser feita inclusive pela internet. Com a pandemia do novo coronavírus, rotinas mudaram e profissionais precisaram se reinventar. Na medicina, por exemplo, não foi diferente. Para diminuir a aglomeração de pessoas e o risco de contágio da doença, foi recomendado que apenas casos de urgência fossem atendidos em consultório ou hospital. Por isso, a telemedicina foi autorizada. Por meio do aplicativo, a telemedicina permite avaliar alguns sintomas, prescrever medicamentos, informar sobre laudos de exames e acompanhar a evolução do tratamento da Covid-19. O paciente pode tirar dúvida com alguns médicos que se voluntariaram através de um aplicativo que chama o Neve. E através desse aplicativo, o paciente pode tirar dúvidas sobre os sintomas que está tendo, se são sintomas do Covid, se ele pode procurar o pronto-socorro. Eu vou tentar responder algumas perguntas que me fizeram a respeito desse atendimento e como ele pode ajudar nesse momento da pandemia. No aplicativo Neve, onde os médicos se voluntariaram, são só dúvidas sobre o Covid, porque a nossa intenção é desafogar os hospitais para deixar que os casos mais graves vão chegando aos hospitais. E os primeiros sintomas podem ser tratados por nós mesmos através do aplicativo. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. Você faz o cadastro com seus dados pessoais e para ser atendido, você deve escolher o local e clicar em Covid-19 Brasil. Em seguida, agendar consulta e ir na opção Médicos Covid-19. Escolha o médico e informe se o atendimento é para você ou outra pessoa. E depois, escolha o dia da consulta. O vírus pode se apresentar através de diarreia, dor de garganta, uma síndrome gripal, começa a sentir coriza, febre. É muito importante observar esses sintomas. Falta de paladar, falta de sentir o cheiro das coisas, falta de olfato. Então, isso, vocês têm que ficar atentos nesses sintomas. Legal. É a telemedicina, né? E evita que as pessoas, nesse momento, procurem os hospitais em casos menos graves, possa ligar para um médico e receber as orientações. Bem legal essa medida. 7 horas e 24 minutos. Confira agora o nosso giro de notícias. O Brasil chegou a 11.123 mortes por Covid-19 neste domingo. Segundo dados do Ministério da Saúde, são 162.699 casos confirmados, sendo 6.760 registrados nas últimas 24 horas. O governo do Estado inaugura hoje um ambulatório Covid-19. A nova estrutura vai receber pacientes encaminhados das unidades de pronto atendimento, as UPAs, da capital, que não necessitam de leitos de unidade de terapia intensiva. O novo ambiente está localizado em uma ala do Hospital do Servidor, localizado no mesmo terreno do Hospital Dr. Carlos Macieira. A Assembleia Legislativa do Maranhão realiza hoje, às 10 horas da manhã, mais uma sessão extraordinária com votação remota por videoconferência, ocasião na qual serão apreciadas matérias urgentes relacionadas às estratégias de enfrentamento à Covid-19 no Estado. A convocação foi feita pelo presidente da Casa, o deputado Otelino Neto. A sessão será transmitida ao vivo pela TV Assembleia no canal aberto digital 51.2, canal 17 na TVN, site www.al.ma.leg.br, barra TV, rádio web e também pelo endereço eletrônico www.radioalema.com e na página oficial da TV no Facebook. E no próximo bloco, nova pesquisa de satisfação e concordância com as medidas adotadas na capital São Luís e no Maranhão relacionadas às ações de combate ao coronavírus. E mais, a gente volta a falar sobre esses números também, todas as medidas que estão sendo adotadas aqui na grande ilha de São Luís e, claro, também no interior do Estado para conter a pandemia. Agora, às 7 horas e 26 minutos, o Bom Dia Maranhão volta já já. 7 horas e 29 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta e vamos mostrar agora o resultado de mais uma pesquisa realizada pelo Instituto Big Data, encomendada pela TV Difusora sobre a avaliação e aprovação do governo estadual e sobre o fechamento e abertura do comércio de produtos e serviços não essenciais. Confira os números. Segundo a pesquisa, a avaliação do governo estadual tem os seguintes números 34% como bom, 28% como regular, 6% como ruim, 12% como péssimo e 4% não souberam responder. Em relação à aprovação do governo estadual, 62% dos entrevistados diz aprovar, 29% desaprova e 9% não souberam responder. Em relação à questão do fechamento do comércio de produtos não essenciais, durante a crise de saúde, o comércio de produtos e serviços não essenciais deveria permanecer fechado, 63% concorda. Apesar da crise de saúde, o comércio de produtos e serviços não essenciais deveria permanecer aberto, 32% concorda. E 5% não souberam responder. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Ao todo, foram 1.200 pessoas entrevistadas, no período de 4 a 10 de maio. Pois é, mais uma pesquisa que foi divulgada aqui pelo Sistema Difusora de Comunicação. A gente já havia divulgado uma antes também com essa questão da aprovação das medidas que estão sendo adotadas, até o decreto de lockdown, inclusive, também as ações, outras ações, medidas adotadas pelo governador do Maranhão, Flávio Dino, e também o prefeito, na época também, da outra pesquisa do prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. Então, mais uma pesquisa, essa pesquisa que daqui a pouco vai estar disponível também no nosso portal ma10.com.br. Agora, 7 horas e 31 minutos. Vamos agora mostrar mais uma barreira aqui na capital São Luís, em outro ponto aqui da capital maranhense. A gente vai acompanhar agora imagens ao vivo. Olha esse engarrafamento que se forma neste momento. E a pergunta que a gente deixa, que fica, claro, a gente volta a reforçar, que não, claro, ninguém é obrigado a ficar em casa, mas será que todas as pessoas têm necessidade, têm necessidade de sair de casa? Enfim, claro, tem pessoas que precisam aí, claro, tem o serviço essencial, fazer a compra de um alimento, fazer também a compra de um medicamento, tem a questão da prioridade, de fazer alguma coisa de extrema necessidade, mas olha essa fila, esse engarrafamento que se formou lá na área Itaquibacanga. Hoje, ali pegando bem próximo à barragem do Bacanga, a barreira que foi montada nessa área Itaquibacanga, já pegando quase a área do Anel Viário. Daqui a pouco a gente volta a mostrar outros pontos, mas são muitos veículos ainda, inclusive veículos com placas pares. A gente já repassou essa informação aqui, envolvendo essa questão da numeração, segunda e quarta, placas ímpares, terça e quinta, placas pares. Mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto. Eu vou chamar agora aqui o John Coutrin, nosso comentarista de política, para participar conosco hoje, já nesse segundo bloco. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Boa semana a todos. Boa semana a todos nós, né, John? Porque todos pedem, né, de muita consciência e saúde para todos nós. Porque agora a gente vai entrevistar ao vivo o governador Flávio Dino, que está conosco, já vai aparecer aqui na tela. A gente agradece mais uma vez a disponibilidade e a atenção do governador Flávio Dino conosco, com a TV Difusora e com os telespectadores que nos acompanham para repassar aqui informações importantes. Governador, muito obrigado pela sua participação, por mais essa entrevista aqui na TV Difusora. E de cara quero lhe perguntar qual a avaliação que o senhor faz do lockdown, desse período de lockdown. A gente passou por essa primeira semana, teve início na terça-feira. Hoje, completando os sete dias, também teve o final de semana. E hoje, tendo início aí com esse rodízio, não sei se o senhor percebeu aí nas imagens, a gente ainda percebe muitos veículos trafegando, transitando. E há um decreto com essa questão de terminação, de numeração de placa. Então, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desse período já de lockdown que passou nessa primeira semana. E também com esse novo decreto aí da questão do rodízio dos veículos, contando, inclusive, com a conceitização aí com a ajuda das pessoas. Muito bom dia. Bom dia. É um grande prazer falar com todos vocês. Cumprimentar John e Eduardo que estão no estúdio, toda a equipe do grupo de Flávio. E também saudar, claro, em primeiro lugar, todos os meus espectadores. Nós estamos intensificando as medidas preventivas, uma vez que elas estão recomendadas internacionalmente, como as indicadas, para manter a velocidade de expansão de casos. E, sobretudo, garantir que haja capacidade assistencial, hospitalar, sobretudo. E diria que, em relação a isto, se nós compararmos a situação do Maranhão com outros estados, nós não vivemos ainda, graças a causa do colapso. Pelo contrário, nós temos uma situação em que nós mantemos a capacidade, ainda que com uma opção muito alta, sobretudo na capital, mas mantemos a capacidade de oferta de serviços hospitalares. Então, em relação a isto, com a dúvida que nós temos um resultado bastante expressivo no que se refere a todo esse conjunto de medidas que nós temos adotado. É evidente que há um fluxo de veículos na cidade, ainda, na ilha. Nós estamos nos esforçando para criar a capacidade necessária, a consciência necessária, para que nós consigamos uma eficácia mais alta dessas medidas preventivas. Tenho certeza que as medidas vão produzir ótimos resultados daqui a alguns dias, com o declínio da velocidade da criação de casos novos, do surgimento de casos novos na ilha do Sul. Nós não queremos dizer que vão parar de crescer. Ao contrário, é uma questão de frisar, porque às vezes há mal entendidos, más compreensões, às vezes mesmo má fé, infelizmente. Não estou dizendo que haverá o desaparecimento do coronavírus ou que ele vai parar de crescer. Não, nós temos ainda uma tendência de crescimento muito forte no Brasil. Mas o que nós queremos é a diminuição da velocidade, no meio de maio ainda, na ilha de São Luís. Nós temos o restante do estado, fortemente ascendente. Nós sabemos que quando mais ampliamos a testagem, é claro que mais casos novos vão surgir. O que o nosso esforço é conter a letalidade. Nós conseguimos uma letalidade muito baixa, cada vez menor, e essa é a nossa principal luta, para que haja uma redução dos graves danos que, infelizmente, o coronavírus causa. Diogo Tripo. Bom dia, governador. Obrigado por participar, estar aqui conosco, junto com a população de São Luís e de todo o Maranhão. Primeiro, em relação aos dados apresentados, elencados pelo senhor. A gente vê aí, por exemplo, o último índice de isolamento social no Maranhão, em São Luís, aliás, na Grande Ira, variando entre 44, 45, 46. Há uma margem de variação. O senhor acredita, em primeiro lugar, o senhor acredita que pode aumentar, com o lockdown, hoje, rodízio de carros, pode aumentar esse grau, essa taxa de isolamento no Maranhão. O senhor acha que ainda é baixa, e também em relação às medidas adotadas. Infelizmente, nós temos visto aí o número de aumento de casos de contágios e de óbitos. O senhor acha que essas medidas são necessárias, ou o senhor ainda vai endurecer, tomar medidas mais rígidas para que possa, portanto, diminuir o número de contágios, a cor, como você falou, e também o número de óbitos, tendo em vista, dada a comparação, ao passo que outros estados, como Piauí e Tocantins, estão bem abaixo de nós. Bem, nós estamos sempre trabalhando nessa dupla perspectiva, perspectiva da contenção de casos e ampliação da capacidade assistencial. Quando nós começamos essa crise, nós tínhamos 232 leitos na rede hospitalar. Ontem, anteontem, no sábado, nós passamos de mil leitos, nesta semana, vamos abrir novos leitos, e, com certeza, esta é a razão pela qual nós temos tido situação distinta em relação a outros estados, cujos sistemas hospitalares já colapsaram. Em relação ao distanciamento social, nós temos um conjunto de ferramentas, essa que é aludida muitas vezes, que usa dados de celulares, é uma referência. Nós usamos, inclusive, essa ferramenta, desde o início, lembrando que ela é por amostragem, ou seja, ela não é censitária, ela tem uma base de dados razoável, em termos nacionais. E nós usamos como referência. Usando esta referência, ou seja, os indicadores, não são assim muito precisos, mas é um indicador. O que nós verificamos, é um indicador útil, o que nós verificamos na última semana, que, no caso da Ilha de São Luís, houve uma ampliação do distanciamento social. E há algo que deve prevalecer sempre, que é a percepção das pessoas. Não há dúvida de que, tirando a situação das feiras, dos mercados, que, infelizmente, se mantém ainda com uma movimentação entre os tempos e nada, nós resolvemos não fechar os serviços de alimentação. Então, sempre, qualquer pessoa que vá com uma câmera, um celular, vai encontrar uma movimentação muito grande, enfim, mas se você observar que o número de passageiros de ônibus, e eu estou falando já até o sábado, não tenho ainda dado o domingo, mas se mantém nessa queda de em torno de 80%, 80%, 82%, 85%, e esse é o percentual médio de redução de passageiros de ônibus que temos um ano e sempre um ano que estão aí. Nós temos essa taxa, significa dizer que as medidas de distanciamento social são um sucesso, e nós temos que perseverar nelas por estes dias. Teremos um vínculo nesses dois dias, nesses quatro dias, de segunda a quinta-feira, na sexta-feira temos feriado na ilha, e com isso vamos completar a semana. A próxima semana é um período em que nós vamos progressivamente fazer planejamento de retomada das atividades, esse é o nosso desejo. Me refiro à ilha de São Luís. Em relação às outras regiões em que nós temos um monitoramento permanente, nós temos agora ou mais adiante também é um regime mais restritivo, mas é claro que isso depende dos indicadores e estamos acompanhando com muita atenção a situação da região Tocantino, muito importante na cidade de Imperatriz, passamos desde sexta-feira, sábado, domingo, hoje também com aviões, aeronaves se deslocando à Imperatriz, garantindo o transporte de insumos, também de equipes, hoje também para a IFTO para que nós possamos expandir a classe de Associação da Imperatriz e esse trabalho é permanente em todas as regiões, às vezes as pessoas perguntam na rede social, fala muito de São Luís e não fala das outras regiões. A questão central é que nós temos indicadores mais altos na ilha de São Luís e depois em cinco lugares na região Tocantino, ou seja, não é a questão de você falar mais de uma região e menos de outra. É observar a curva dos casos, onde os casos estão naquele momento se manifestando de modo mais pronunciado. Nós temos um mapa regionalizado e nós vamos observando e realizando as ações, lembrando sempre que o Sistema Único de Saúde tem como porta de entrada os municípios. o Estado faz um papel complementar sobretudo no que se refere à chamada alta complexidade. Esta é a razão pela qual nós temos que ter essa atuação integrada e quero mais uma vez agradecer a FAMEN e a Federação dos Municípios que tem feito um esforço grande para que os municípios tenham a necessidade de também ajudar nessa importantíssima tarefa de combate ao coronavírus. Governador, dentro desse assunto que o senhor mencionou sobre o Sistema Único de Saúde, o senhor deu uma declaração inclusive que numa questão legal os leitos também da rede privada deveriam atender os pacientes que chegassem por ser um Sistema Único de Saúde. Eu queria que o senhor comentasse a respeito dessa declaração que o senhor deu nesse último final de semana e também da oferta de leitos públicos. Hoje vai ser inaugurado um ambulatório no Hospital do Servidor que é próximo ali ao Carlos Macieira, hospitais de campanha também aqui na capital São Luís nos próximos dias também no interior do Estado. E um outro dado também, governador, que inclusive foi divulgado pela Fiocruz, que há uma preocupação também muito grande hoje com o interior do Estado. Os casos estão mais concentrados aqui na Grande Ilha de São Luís e isso são em todos os estados brasileiros que começam a se expandir também os casos pelo interior do Estado. Aqui já são mais de 70% dos municípios que já registram casos confirmados. Então, e é uma questão muito complexa, tem que ser, como o senhor disse, avaliado diariamente essa situação. Então, o senhor já imagina um aporte maior na questão de disponibilização de leitos ou de medidas mais restritivas já para o interior do Estado, pensando nessa expansão também de casos para o interior do Estado? Nós temos uma marca dessa pandemia mundial, eu diria, e também brasileira e, evidentemente, no nosso estado, porque nós temos um vínculo muito intenso inicialmente nos grandes centros urbanos e depois há uma expansão para outras regiões do Estado, no nosso caso. Nós estamos vendo exatamente isso, nós estamos vendo que houve um ciclo bastante intenso em São Luís e agora nós temos um conjunto de outras tantas cidades em que isto se verifica. Então, nós temos um processo de expansão da rede hospitalar, nós temos mais de mil leitos e fazemos com que isto se dê de acordo com as necessidades em cada região. No caso de São Luís, nós teremos ainda hoje, como você menciona, o início do serviço ambulatorial adeço ao Carlos Maceira, naquele novo hospital de servidores atrás do Carlos Maceira. Esse ambulatório servirá a que nós possamos enfrentar a problemática de muita procura sobre as UPAs. Então, esse ambulatório complementa as UPAs. Do mesmo modo, estamos montando um ambulatório em Imperatriz para ajudar a UPA estadual ali situada, assim como também oferecemos ajuda à Prefeitura Municipal de Imperatriz, em que se refere à UPA municipal, a UPA do São José. Nós também entraremos hoje com a equipe lá para ajudar a Prefeitura Municipal de Imperatriz, porque nós não podemos ter, numa cidade como Imperatriz, uma única porta de entrada. Foi a sobrecarga que a UPA estadual teve na cidade de Imperatriz. Então, nós estamos solicitando à Prefeitura que tenha unidades básicas de saúde como São Luís com médicos e remédios, isso é fundamental. Estamos ajudando na UPA municipal, a UPA do São José no caso de Imperatriz, estamos montando um ambulatório no Hospital Macrorregional de Imperatriz. Ou seja, estamos usando em Imperatriz o mesmo modelo que nós estamos implementando em São Luís e vamos usar também em outras cidades do nosso Estado, de acordo com as necessidades ou objetivas que forem se configurando e de acordo com a capacidade de atendimento de cada município. No caso de São Luís, teremos essa entrega do ambulatório, teremos também o Hospital São José entrando em plena capacidade, o Hospital Raimundo Lima, o novo hospital, o Dr. Lima, Dr. Raimundo Lima, no Monte Castelo, com 50 leitos também entrando nessa semana, e temos o Hospital de Campanha, tanto em São Luís quanto em Açailândia, em fase final. Nós estamos ampliando leitos em outras regiões, de acordo com as necessidades, e alguns hospitais, inclusive, vão se transformando em quase 100% coronavírus, que é o caso do Hospital Carlos Moacieira. Ele, progressivamente, de acordo com a necessidade e diante da emergência sanitária, vai se convertendo em hospital coronavírus. Apesar disso, fizemos também, ontem, no domingo, o lançamento do decreto de requisição. Inicialmente, 40 leitos, em São Luís, 10 em Peratriz, para que o setor privado possa nos ajudar nesse grande esforço de saúde pública, uma vez que se trata de uma colaboração recíproca. O SUS, o Sistema Único de Saúde, atende diariamente milhares de pessoas que têm plano de saúde. Não existe, em termos de organização do sistema de saúde, paciente da rede pública, paciente da rede privada. O que existe é o cidadão ou a cidadã. Assim como o SUS atende pessoas que têm plano de saúde, é justo que, havendo disponibilidade na rede privada, também haja o atendimento a cidadão ou cidadãs, e o Estado irá, naturalmente, pagar por isso, para que nós possamos, com isso, mediante a cooperação, enfrentar e vencer essa crise sanitária brasileira. Governador, há um dilema aí, posto, nessa interface, isolamento social e questão também dos empregos, da economia. Isolamento de um lado, economia de outro, empregos. Inclusive, há uns que definem a tese que o isolamento não está dando certo, inclusive um vídeo foi parar nas redes sociais do presidente Bolsonaro por conta das medidas tomadas, mas a pergunta é a seguinte, Doravante, dia 21, o senhor já disse, inclusive, anunciou numa coletiva que a partir do dia 21 pode haver a retomada gradual do comércio, a volta do comércio, dos serviços inessenciais aqui na ilha de São Luís. Como se dará isso? Como se dará isso, essa retomada do comércio, tendo em vista a questão dos empregos, da economia, e também como o senhor vê as críticas feitas à questão do lockdown do isolamento social, inclusive pelo presidente da República que postou nas redes sociais um vídeo dentro de um antigo coletivo aqui na capital. Quanto ao presidente da República, ele hoje se notabiliza mundialmente como sendo o presidente infelizmente infelizmente mais ineficiente do planeta no enfrentamento ao coronavírus. Há consenso na imprensa internacional quanto ao AIF, na medida em que ele mantém uma atitude de indiferença e de desrespeito às tragédias que estão ocorrendo. No dia mesmo em que o Brasil ultrapassava a marca de 10 mil pessoas mortas, ele estava fazendo passeios de jet ski com um outro cidadão ao lado dele pelo Lago Paranoá de modo festivo. A essas alturas já são mais de 11 mil mortos. Então, é uma atitude obviamente por tudo inadequada e isso tira consequências e faz com que haja consequências. Uma delas é o fato de ele não acreditar na ciência. Tudo que está sendo feito no mundo inteiro encontra sempre a oposição do presidente da república. Ele aparentemente prefere acreditar que a terra é plana e que o coronavírus não existe. Então, são gostos pessoais dele. Concordo que ele possa ter, porém, isto não pode influenciar na sua vida pública. Ele pode ter as suas convicções pessoais entre os seus filhos, mas o grave é quando isto influencia negativamente nas políticas públicas. É o que nós estamos vendo objetivamente todos os dias. E por isto, essas palavras sempre ásperas em relação ao distanciamento social. Não porque isto atrapalha a economia. Isto é falso. O que atrapalha a economia é a pandemia, ou seja, é o coronavírus. Basta todos os cidadãos e cidadãs que estão nos assistindo neste momento imaginarem o seguinte. Vamos cogitar que houvesse uma liberação geral. Tirando uma outra pessoa que eventualmente acha que o coronavírus não existe, todo mundo iria manter as suas cautelas. Eu não vejo que uma pessoa que tenha filhos, pai, mãe, tios, tias, avós, iria sair por aí responsavelmente se aglomerando e juntando pessoas, fazendo viagens que não fossem rigorosamente necessárias. Ou seja, a diminuição do ritmo da atividade econômica está associada a uma recessão global, uma recessão brasileira que já existia antes do coronavírus, e essa é a natural cautela das pessoas, diminuindo o consumo, porque se tem certeza quanto ao desemprego, é claro que a pessoa consome menos, ou seja, demanda menos produtos e serviços. Então, é falsa a ideia de que são os decretos dos governadores que estão atrapalhando empresas e empregos, porque se fosse isto, nós não teríamos crise na China, por exemplo, a não ser que alguém destituído de consenso imagine que é o decreto do governador do Maranhão que está diminuindo o consumo na China. Não, o que consumiu, diminuiu o consumo ou a produção em outros países do planeta foi exatamente essa grave situação da pandemia, a economia dos Estados Unidos. Hoje, o país ainda é campeão de coronavírus, também sofrendo um baque, desemprego, nunca foi tão alto lá. Ora, no caso, obviamente, não são os decretos, os decretos dos governadores brasileiros que estão determinando a crise nos Estados Unidos. Então, é falsa a ideia de que os governadores são responsáveis pelos problemas de empresas e empregos. Eu lamento profundamente que tudo isso esteja acontecendo, porque não depende de mim nem de nenhum outro governador que está apenas fazendo o seu trabalho. Garantir, ao máximo quanto possível, saúde pública para a população, garantir leitos, hospitalares e garantir que as pessoas não morram. Então, a crise econômica não pode ser imputada aos governadores. E a saída da crise econômica depende, sobretudo, da ação do governo federal em termos constitucionais. O governo federal que detém, por exemplo, poder demitir moeda. Quanto especificamente ao lockdown ou essas medidas de distanciamento social de um modo geral, nós estamos mantendo em São Luís nesta semana, nosso desejo é na próxima semana ter um processo de retomada progressiva de comércio e serviços. É este o exemplo, é este o modelo que nós estamos usando. Temos convicção, professor doutor Allan Kardec, professor doutor Divaldo Nunes, houve um estudo agora da Unicamp mostrando que o número de mortos seria muito maior se não houvesse distanciamento social. Estamos fazendo agora, na próxima semana, uma retomada lenta, gradual, com protocolos sanitários por setores, secretário Simplício Araújo, secretário Francisco Moçalves, estão ouvindo os segmentos sociais para que ao longo dessa semana eu defina os protocolos de retomada do setor de comércio e serviços. Governador, a gente está com o tempo agora um pouco apertado, mas gostaria de agradecer a sua participação aqui no Bom Dia Maranhão. certamente a gente volta a conversar, as pessoas tendem a querer ouvir, claro, as medidas que estão sendo adotadas pelo governo do Estado e pelas prefeituras, claro, aqui no Estado do Maranhão. Só, não sei se o senhor teve acesso, a gente realizou uma pesquisa aqui na TV Difusora, na última pesquisa que a gente divulgou, que mais de 80% apoiava o decreto de lockdown aqui na Grande Ilha de São Luís, segundo essa pesquisa pelos entrevistados, e quase 70%, 69% as medidas adotadas pelo governo e pelas prefeituras de contenção da pandemia do novo coronavírus. Muito obrigado pela sua entrevista, a gente volta a falar com o senhor em uma outra oportunidade. Bom trabalho. Agradeço, agradeço, Eduardo, a você e ao John e quero agradecer a todos os telespectadores a confiança e a cooperação. Boa semana a todos. Obrigado, governador. John, você está de volta amanhã comentando sobre outros temas relacionados à política, por conta da entrevista do governador, a gente deixou outros assuntos para amanhã, mas amanhã a gente traz mais informações de política aqui no nosso quadro aqui no Bom Dia Maranhão e até amanhã. Tá ok, John Coutinho, muito obrigado, boa semana para você, está de volta amanhã. E agora são sete horas e cinquenta e cinco minutos, o Bom Dia Maranhão volta já já. O Bom Dia Maranhão está de volta, a todos uma ótima semana, eu gostaria de agradecer, a gente entrevistou agora há pouco o governador Flávio Dino, por conta disso, a gente deixou um tempo maior para passar informações importantes para você que nos acompanha, a gente cerra por aqui a todos uma ótima semana de muita consciência e saúde, a gente volta aí com imagens ao vivo da área Itaquibacanga, neste momento, ao vivo aqui na capital São Luís, movimentação ainda grande nesse trecho da cidade e em outros. A gente pede aí a consciência das pessoas, paciência, que sigam as recomendações e claro, uma ótima semana de muita saúde para todos nós, a gente está de volta amanhã com o Bom Dia Maranhão a partir das 7 horas da manhã. Continue acompanhando a programação da TV Difusora a todos, um grande abraço e uma ótima semana.